1, 2, 3 De Jerusalém, o Calvário, em busca da salvação, espalhando amor e compaixão. Na cruz, ele se foi, e a nós voltará. A Paixão de Cristo, o maior espetáculo de Itapevi. Dias 29 e 30 de março, às 7h30, no Ginásio dos Portes. Traga sua família. A Paixão de Cristo, o maior espetáculo de Itapevi. A Paixão de Cristo, o maior espetáculo de Itapevi. A Paixão de Cristo, o maior espetáculo de Itapevi. Obrigado.